Música O secretário estadual do turismo esteve na Câmara de Indústria, Comércios e Serviços de Caxias do Sul na segunda-feira, 16 de setembro. Ronaldo Santini foi o palestrante do dia na RACIC Caxias do Sul. Na oportunidade ele tratou sobre o tema turismo regional, perspectivas para Caxias do Sul e a integração com a Serra Gaúcha. O titular da pasta do turismo enalteceu as potencialidades e a riqueza do turismo na região. Ele também destacou os investimentos financeiros feitos pelo governo do estado para desenvolver e promover o turismo gaúcho. De acordo com Ronaldo Santini, o estado tem um papel importante no fomento do turismo. Olha, o estado pode auxiliar na forma como vem fazendo, que é trazendo uma infraestrutura mínima, trazendo condições de acesso, mas o turismo é uma atividade muito privada, muito do privado. E o privado precisa entender e conhecer aquilo que tem a oferecer. Se a gente não tem confiança, se a gente não tem convicção daquilo que a gente pode oferecer, a gente tende de forma cômoda a direcionar esse turista para outro destino. E como a região é muito rica em diversidade, é muito rica em opção, talvez a gente precise fazer de forma mais intenso o dever de casa. Ter na ponta da língua aquilo que tem de programação para o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o sétimo dia que ela resolve ficar aqui na cidade de Caxias. O senhor disse da questão de, primeira coisa é Gramado, mas aqui, por exemplo, o aeroporto precisou antes passar por Caxias do Sul. O que pode fazer então para reforçar para esse turista participar mais, presenciar, investir aqui em Caxias do Sul? É aquilo que eu digo, a gente não precisa disputar o mercado daquele momento, mas a gente precisa estar pronto para oferecer a próxima viagem. Esse turista que já vem com o destino decidido, já vem com a programação feita para determinada região, dificilmente ele vai abrir mão daquela programação para fazer uma nova escolha. Mas se a gente tiver isso pronto, tiver isso preparado no desembarque desse turista ou no embarque dele, quando ele estiver retornando e buscando dele aquilo que ele gostaria para suas próximas férias, provavelmente você traga ele como teu turista do próximo destino. Ele vai reprogramar suas próximas férias para cá, ele vai reorganizar a sua lua de mel para cá, o seu destino de férias escolares, mas ele precisa conhecer, precisa saber o que efetivamente tem. Porque você não desce, olha para o lado, não tem ninguém, ninguém comercializa, ele faz o que? Embarca e vai para o seu destino. Caxias tem muita opção, precisa trabalhar isso de forma comercialmente mais intensa, sem precisar disputar mercado com qualquer outro destino. Tudo isso também passa por uma integração, como o senhor falou durante a palestra, integração com outros municípios aqui da Serra Gaúcha? Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida de que ninguém nasce completo. Todos precisam de alguma forma ter a participação de determinada cidade vizinha, de determinada região. O que nos favorece nesse sentido, especialmente a Caxias do Sul, é que Caxias é o ponto de chegada desses turistas. Caxias é o centro de referência para esse turista de vários segmentos. Agora, depois o destino, se ele vai querer fazer um turismo de aventura, um turismo de natureza, um turismo, um agriturismo, vai depender da nossa capacidade de comercializar. Nem todos têm equipamentos turísticos prontos, nem todos têm a cascata dos sonhos, nem todos têm a caverna histórica, mas pode ter daqui a um pouco a cesta do piquenique. Pode ser responsável pela produção do que está na mesa, do café da manhã dos hotéis. Por isso é importante essa integração, para a gente poder ter uma maior diversidade de ofertas ao turista que faz. Uma dúvida em relação ao número de turistas que chegaram pelo aeroporto Hugo Cantergiani. Esses voos, considera só os que pousaram aqui em Caxias, ou considera os que foram cancelados e direcionados a outros aeroportos? Só os que pousaram aqui, lembrando que aquele dado é um dado ainda do ano passado. Nós não temos os dados agora, deste período ainda, estamos trabalhando esses dados ainda, mas que certamente, provavelmente, aumentaram em decoência até do direcionamento de muitos turistas para cá. O secretário só fala muito do turismo integrado, o turismo regional, que para nós, também de Caxias, é muito falado, mas está, de uma certa forma, lento para sair do papel efetivamente. O senhor falou na sua abordagem hoje sobre que o Rio Grande do Sul já varreu as suas ruas. Porém, nós temos muitas estradas ainda com diversos, muitos problemas. Como, por exemplo, nós acessar a região das Hortências, não está sendo fácil. O turista que chega a Caxias vai encontrar os mesmos problemas. Vocês vão, a partir de mês que vem, se não me engano, o senhor falou, divulgar e fazer o marketing do Estado. De que forma? Sendo que, nossas estradas, incluindo também Rota do Sol, que é a nossa ligação com o litoral, secretário, e aí? Bom, nós sabemos que temos muitas coisas a serem concluídas ainda, mas a gente não pode ficar dependente e única, exclusivamente, dos 100% das nossas operações. O ótimo é inimigo do bom. A gente tem dificuldades de acesso por uma rota, mas a gente não está isolado. A gente não está impedido, talvez, um pouco de dificuldade, talvez um pouco mais de investimentos, que nós já estamos preparando para melhoramento na infraestrutura, na sinalização, no recapeamento de determinados trechos, na reconstrução de outros, porque nós tivemos estradas que foram inteiramente prejudicadas, que foram inteiramente destruídas, e nós temos outros que precisam de um reparo. Foram muitas chuvas, foi de uma intensidade muito grande, não há malha viária que suporte tudo isso. Mas a gente sabe que tem outras opções e que vai vir turista para o Rio Grande do Sul. Agora cabe a nós, também, de forma coletiva, fazer a nossa parte interna, mas boa parte do Rio Grande do Sul está pronta. E eu lhe pergunto, porque o senhor mesmo tocou no falso marketing. É verdade, a gente precisa ter a entrega efetiva daquilo que a gente oferece. Como a gente sabe que o nosso estado tem uma diversidade de opções muito grande, a gente sabe que tem muitas regiões que, inclusive, não foram atingidas de forma tão intensa como nós fomos, a gente não pode perder esse cliente. A gente não pode perder esse posicionamento que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul de congressos, de eventos relacionados a esporte, como foi dito aqui, de eventos relacionados à economia, à indústria. A gente precisa reconquistar esse mercado. E, para isso, nós podemos partir para cima, com a nossa estratégia de reposicionamento desse turismo. Secretário, deixa eu voltar a casa. O aeroporto Hugo Cantergiani foi o salvador do turismo nesses últimos meses do estado do Rio Grande do Sul ou não? Qual é a sua visão? Não tenha dúvida que os aeroportos regionais tiveram um papel de extrema importância para tudo, não só para o turismo, para a chegada de medicamentos, para a chegada para a destinação de tratamentos, para muitos pacientes que talvez estivessem precisando naquele momento. Então, efetivamente, a gente percebeu que a gente precisa diversificar, ampliar ainda mais o nosso leque de opções, potencializar os voos regionais, potencializar os aeroportos regionais e ter também uma segunda opção de um aeroporto de grande porte para escoamento da nossa produção, como a gente percebeu os prejuízos agora com o fechamento do Salgado Filho. Canela e Torres são essas possibilidades? O senhor já tem mais novidades nesse sentido? Canela e Torres. Foi transferida a concessão para a Infraero na última semana. Hoje ainda, pela manhã, falava com o presidente da ANAC e com o presidente da Infraero sobre a retomada das licenças para a operação, porque eles agora, devido à transferência do estado para a Infraero, nós nos retiramos da operação, então todas as licenças de operação de voos, de decolagens, de balões, voo de balão, passa pela ANAC, passa pela Infraero, pela Notan. Então, estamos trabalhando para que eles imediatamente reassumam, para a gente ter já a possibilidade de voos esterem chegando para cá. Olha, a ideia, quando nos entregaram a proposta, era que em 45 dias os aeroportos estariam prontos para operar. Nós já estamos trabalhando dentro de tudo aquilo que nós podíamos fazer, tudo aquilo que o estado podia fazer, agora está com eles essa responsabilidade. Secretário, eu queria voltar novamente no turismo terrestre, porque, pelo seu gráfico, muitos catarinenses vêm ao Rio Grande do Sul, especificamente direto à capital, ou vindo à Serra Gaúcha por Caxias do Sul, entrando na difamada e problemática Rota do Sol. Alguma notícia do governo do estado em investir e transformar essa estrada em uma estrada digna para turista? Sem dúvida alguma. Nós temos que, muitos, como eu disse, muitos investimentos a serem realizados. Nós estamos trabalhando de forma muito intensa aqui na Serra Gaúcha como um todo, nos campos de cima da serra, com investimentos significativos na ligação de Câmbara do Sul com o São José dos Ausentes, na ligação de Câmbara do Sul com os Quenos, a conclusão da RS-20, que vai ser um importante polo também de fluxo desse turista, com quase R$ 170 milhões investidos nessa obra. E a Rota do Sol carece sempre de manutenção, necessariamente pelo seu fluxo, pela sua quantidade de veículos, por tudo aquilo que ela representa, ela carece de manutenção. Já conversei com o secretário Costela, já estamos traçando uma estratégia para a gente entrar com mais intensidade aqui, porque, como eu disse, em outubro abre o aeroporto. E a gente precisa estar pronto, literalmente e efetivamente pronto. Então, teremos sim, com certeza, investimentos a serem realizados ali. Secretário, você falou agora sobre a Câmbara do Sul. Nós tivemos também, nos últimos dias, o fechamento de um atrativo, a tirolesa, em Câmbara, nos Cânions. Como que o Estado tem visto isso? Como que também está sendo feito esse diagnóstico, conversas? Como que está sendo intermediado esse assunto? Bom, a concessão é uma concessão federal. Ela foi negociada com a empresa com uma perspectiva, uma expectativa de alguns investimentos que seriam realizados e que alguns deles foram inviabilizados pelas próprias leis de manejo do parque. E recebi lá os representantes da empresa, da Urbia, recebi lá a representação da administração municipal, o secretário de turismo esteve lá comigo, o presidente da Câmara de Vereadores esteve comigo, porque o fluxo de turistas diminuiu de forma muito significativa. Então, nós, enquanto Estado, estamos trabalhando como amicus curi da causa, sem oficialmente selo, porque não cabe ao Estado fazer ingerência sobre isso, mas buscando um reequilíbrio do contrato, tentando aproximar essa condição do reequilíbrio, trabalhando os investimentos de infraestrutura que cabem ao Estado, como eu disse, são 170 milhões de reais que vão ser investidos ali para melhorar o fluxo desse turista, inclusive recursos para a estrada que liga ao parque, e a promoção do destino turístico para que ele volte a ser um destino turístico visitado, consolidado. Muitos desses turistas usavam o aéreo para chegar em Cambará, muitos desses turistas usavam o rodoviário, que também ficou prejudicado. Agora nós vamos reposicionar também a cidade de Cambará do Sul. A Sera Gaúcha é um dos destinos turísticos do Brasil bastante procurado para visitação, principalmente no período do inverno. Do jornalismo da TV Sera, repórter Angélica Stefanski.